A Microsoft meteu os dois fés na porta ao entrar na briga de inteligência artificial, apresentando o novo Bing, uma nova versão do seu buscador, que agora conta com o recurso de IA para turbinar suas pesquisas de um jeito que você nunca viu antes, nem mesmo no chat de apt. E além disso, uma nova versão do Microsoft Edge está disponível com uma nova interface, novas ferramentas e que também conta com o recurso de inteligência artificial, que com certeza vão te deixar pelo menos tentado a dar uma nova chance para o navegador. Mas será que isso vai ser o suficiente para a Microsoft superar o Google, tanto em questão de buscas quanto no uso de navegador? Bom, eu ainda não posso dizer isso, mas eu posso te mostrar tudo o que essas ferramentas são capazes e no momento que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você me fala nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto, beleza? E eu sei que muita gente aí fica bem preocupada com a sua segurança na internet, principalmente nessa época em que a tecnologia está avançando mais do que nunca, não é mesmo? Mas como se proteger com tantas ameaças cibernéticas? Como você pode garantir que as suas informações estão realmente protegidas? Uma boa opção para isso seria usar o nosso apoiador de hoje, o iRocket VPN. O iRocket VPN é um serviço e aplicativo de rede privada que protege sua privacidade online e permite que você navegue na internet com segurança e tranquilidade. Com ele, seus dados são criptografados, o que significa que ninguém pode rastrear suas atividades online e que também ninguém pode ver suas informações pessoais enquanto você faz suas compras online, evitando que hackers obtenham suas informações confidenciais, como logins, senhas e até detalhes de cartão de crédito. Além disso, você ainda pode acessar sites bloqueados e aplicativos restritos na sua região com apenas um clique, como serviços de assinatura de streaming em outros países, por exemplo. Ele também conta com uma grande quantidade de servidores em diferentes países, o que garante uma conexão rápida e estável e uma interface bem simples e amigável, para que seja realmente fácil de utilizar e fácil de se proteger. Basta criar sua conta no link aqui na descrição, fazer o download do aplicativo e seguir as instruções simples de instalação. Uma vez instalado, você pode ativar o iRocket VPN com apenas um clique e ficar tranquilo durante todo o seu dia. O link, como falei para se cadastrar, está aqui na descrição e acessando por ele, além de garantir mais segurança para você, você também apoia o canal. Então clica nele aí e se proteja com o iRocket VPN. O novo Bing é uma mescla entre o buscador da Microsoft com a mesma tecnologia de inteligência artificial criada pela OpenAI, utilizada no chat GPT. Vocês já ouviram como funciona em um vídeo recente aqui do canal. Mas ao contrário do que deu a entender durante a apresentação dessa ferramenta, o novo Bing não usa o chat GPT-4. Na verdade, o Prometheus, que seria o cérebro por trás do novo Bing, usa o que está sendo chamado de modelo GPT da próxima geração. Resumindo aqui de uma forma não muito técnica, para não deixar esse vídeo muito confuso, é quase como se fosse uma variação do motor do chat GPT, com algumas personalizações feitas para a Microsoft, com o objetivo de ser mais versátil e ter maior integração com outros serviços da Microsoft. como o próprio Bing e o Microsoft Edge, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E mais recentemente também, o Windows 11, que recebeu essa integração, ainda que não está perfeita, mas é o começo de uma próxima revolução do Windows. Para ter acesso ao novo Bing, você, por enquanto, precisa ser aprovado em uma lista de espera, acessando o site bing.com.new. O tempo de aprovação pode variar bastante, mas tem um pequeno truque, que é definir o Microsoft Edge como seu navegador padrão no computador, caso você não utilize ele como padrão. E fazendo isso, você consegue furar um pouquinho a fila e ter uma maior prioridade na aprovação. Você ainda vai ter que esperar, mas vai ser bem menos tempo do que se você não fizesse isso. Ao ser aprovado, você verá no Bing a nova mensagem de Pergunte-me qualquer coisa, ao invés do tradicional pesquisar na web. E é aqui que é o grande pulo do gato do novo Bing. Buscadores tradicionais, como o Google ou o antigo Bing mesmo, servem apenas para que você pesquise sites correspondentes àquela pesquisa que você está fazendo, àquele assunto que você está procurando. Se eu pesquisar aqui por como instalar o Windows 11, o que o antigo Bing vai trazer de resultados, é aquela forma que você já está acostumado, com vários links para vários sites e vídeos que contenham aquele resultado. Mas se a gente fizer a mesma pergunta para o novo Bing, além dos resultados tradicionais, você também tem acesso a essa resposta aqui personalizada, gerada pela inteligência artificial, que vai basicamente contextualizar todas as principais informações que você precisa saber sobre aquilo. É quase como se o Bing entrasse em cada um dos sites que ele encontrou, lesse cada uma das informações que ele encontrou nesses sites, e te entregasse um resuminho ali, completo com tudo que você precisa saber. E o mais legal é que ele também diz de onde ele tirou cada uma dessas informações, assim você mesmo pode conferir as fontes e checar se as informações estão realmente corretas, garantindo que a resposta gerada ali não foi tirada do completo nada. E só essa simples ferramenta já seria motivo suficiente para você passar a utilizar o novo Bing com maior frequência. E eu sei que muita gente aí já vai estar comentando aqui embaixo ali, Ah, mas o Bing nunca entrega o que eu procuro, o Google sempre mostra o que eu preciso, e blá blá blá, essas coisas assim. E sim, em parte, isso até que é verdade. Mas tem um pequeno detalhe que muita gente por aí não explica sobre por que isso realmente acontece. Já parou para pensar? Veja só o seguinte, Imagina que você vai num cabeleireiro, por exemplo, há muitos anos, onde lá tem um profissional que sempre corta seu cabelo do jeitinho que você gosta. Mas um certo dia, algum amigo seu diz que conheceu um outro salão incrível, com design moderno, uma estrutura linda, moderna, uma ótima localização, um atendimento digno de um rei, e um preço super acessível. Aí você vai lá, corta seu cabelo com eles, e sai de lá arrasado, porque o profissional não cortou do jeitinho que você gosta. É mais ou menos isso que acontece com os buscadores. O salão antigo que você frequenta sempre já entende seu formato de rosto, sabe como são seus fios de cabelo, sabe como são seus gostos, afinal você está lá há muitos anos, então eles vão saber exatamente como te entregar um resultado que possa te agradar. Já o novo salão eu só tive uma vez só na vida. Eles não sabem quem é você, não sabem o que você gosta, e por mais que você explique para eles, tem muitas variáveis no meio do caminho para eles conseguirem acertar de primeira. Mas eu garanto que se você continuar indo lá mais algumas vezes, eles vão começar a acertar aos poucos, até encontrar o formato que você realmente gosta. E os buscadores seguem mais ou menos o mesmo princípio. Muita gente utiliza o Google há muito tempo, resolve fazer uma única pesquisa no Bing, achando que ele vai magicamente te conhecer tão bem quanto, e te entregar exatamente o que você precisa. Claro que às vezes isso vai acontecer, mas na maioria das vezes vai levar tempo para que o Bing consiga filtrar os melhores resultados, mas ele pode, basta que você treine ele para isso. Mas beleza, voltando para o novo Bing aqui. Esse resultado que ele mostrou, é só uma pequena amostra do que ele realmente pode fazer. Aqui embaixo tem um botão de iniciar uma conversa, que vai te levar para onde realmente a magia acontece. Ou então você pode clicar ali no botão de chat, caso prefira, que vai te levar para o mesmo lugar. Aqui eu vou clicar nesse botãozinho aqui, para começar uma nova página em branco, e te explicar desde o início como tudo funciona. O Bing te entrega três modos de conversas, que aqui são chamados de estilos. O primeiro é o modo mais tagarela, onde vai te dar respostas mais longas e criativas, ideal para quando você precisa que o Bing te ajude na criação de textos e respostas mais originais. O terceiro aqui é o modo onde vai ser mais direto e relevante nas respostas, ideal para obter resultados mais precisos, sem muita enrolação. E o do meio é o mais equilibrado entre eles, que te dá respostas com uma certa precisão, ao mesmo tempo que consegue ter uma certa personalidade natural ali. sem deixar as coisas muito técnicas, e portanto é um modo padrão por aqui. Qualquer um dos três vai te dar resultados bem satisfatórios, mas saber como e quando utilizar cada um deles, vai te ajudar a tirar melhor proveito da ferramenta. Então nas primeiras vezes, use e abusa de cada um deles, até entender melhor como cada um funciona. E aqui você pode perguntar literalmente de tudo. Tipo, de tudo mesmo. O limite aqui é a sua imaginação. Por exemplo, vamos supor que você recebeu uma ligação da sua esposa, dizendo que de última hora, o chefe dela está indo para a casa de vocês para jantar, enquanto eles discutem sobre o pedido de promoção que ela solicitou mais cedo. É o chefe da sua esposa, e é claro que você quer impressionar ele, não é mesmo? Mas o problema é que eles vão chegar em apenas uma hora, e você olha na cozinha, e só tem linguiça, arroz, queijo e azeitonas. O que será que dá para fazer com isso? Bom, é só perguntar para o Bing, e ele vai te dar várias opções. E algo legal nesse tipo de tecnologia, é que ele leva toda a sua conversa em contexto para todas as próximas perguntas que você fizer. Quase como se fosse uma pessoa real conversando ele mesmo. Então, suponhando que você tenha gostado da segunda opção, você não precisa falar, me mostre receitas de como fazer arroz com liguiça e queijo. Não, basta você dizer, hum, a segunda receita me parece interessante. E o Bing vai entender que você quer fazer ela, e vai te dar a receita logo em seguida. Mas como você quer impressionar o chefe da sua esposa, você pergunta, tem alguma salada para acompanhar aí? E ele te dá algumas sugestões também. Aí você quer dar aquele toque final, e tentar fazer alguma sobremesa, mas só tem farinha, achocolatado, creme de leite e amendoim? Sem problemas, o Bing também pode te dar uma receitinha bem fácil para preparar isso a tempo. E pronto, em menos de 5 minutos, você já tem um plano. Agora só ir lá e pôr em prática. Você tem noção do leque de possibilidades que uma ferramenta dessa pode te oferecer? Olha só quanto tempo você levou para ter tudo isso listado. Você com certeza vai levar pelo menos 3 vezes mais tempo do que isso se pesquisasse da forma convencional. E eu não sei se você reparou, mas a cada resposta gerada, um número foi sendo adicionado ao final dela. Isso é o número de respostas possíveis que você pode obter a cada sessão. Sendo que cada vez que você abre a página ou clica nessa vassoura, uma nova sessão é iniciada. Isso é apenas nessa fase de testes, tá? Já que a Microsoft identificou que o Bing fica meio louco ali, meio bruto das ideias, conforme o pessoal conversa com longos períodos por ele. Mas o limite vai aumentando conforme a ferramenta melhorada e otimizada. Em um primeiro momento dessa limitação, você podia ter apenas 5 perguntas por 10 sessões por dia, o que dava apenas 50 perguntas diárias. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o limite já aumentou para 8 perguntas por sessão, sendo um total máximo de 100 sessões por dia, totalizando até 800 perguntas diárias, o que provavelmente é muito mais do que você vai conseguir utilizar. E é bem provável que esse limite aumente ou até mesmo seja removido quando a fase de testes for encerrada e novo Bing estiver disponível para todo mundo utilizar. E realmente dá para fazer literalmente de tudo aqui. Você precisa de ideias para escrever um artigo sobre balões meteorológicos para um blog de ciências? Peço sugestões aqui. Você precisa escrever um e-mail em um idioma que você não domina? Basta inserir informações essenciais que você precisa que contenha no e-mail e dizer qual idioma você quer e ele vai escrever para você. Dá até para pedir que ele traduza o texto só para você conferir e ter certeza do que foi escrito antes de enviar. Está com problemas em um código de programação que você não sabe como resolver? Simples. Peço para o Bing te ajudar. Ele vai gerar o código para você. Precisa saber o significado de uma palavra? Aqui, está na mão. Facinho, facinho. Aliás, aproveitando, se esse vídeo aqui teve o seu beneplácito, não esquece de deixar o like aqui embaixo, beleza? Praticamente a sua imaginação é o limite do que você pode fazer com isso. Mas uma grande vantagem que o Bing tem em relação ao chat GPT é que ele pode acessar a internet para buscar resultados. Então ele consegue trazer respostas atualizadas de assuntos atualizados. Enquanto o chat GPT, por enquanto, está limitado apenas os dados de até final de 2021. Que não é nada mal, tá? Isso realmente não é um problema da plataforma. Mas dependendo da situação, ele vai te deixar um pouco na mão. Por exemplo, se eu perguntar para o chat GPT o que você sabe sobre o Windows 12, ele não vai saber nem o que responder. Porque para ele, nem mesmo o Windows 11 foi lançado ainda. Mas ao fazer a mesma pergunta para o Bing, ele consegue reunir todos os rumores que existem atualmente sobre o novo sistema e te entregar um resultado mais satisfatório. Mas aqui tem um detalhe importante dessa tecnologia, tá? Sempre que possível, verifique se os dados estão corretos, tá? Porque não é raro encontrar casos em que foi dada uma resposta errada ou incoerente para essas ferramentas. Por isso é tão importante ter as fontes das informações que o Bing já entrega. Além do novo Bing, uma nova versão do Microsoft Edge também foi anunciada no mesmo dia com uma nova interface e, claro, também conta com recursos de inteligência artificial. Ao contrário do Bing, o Edge não precisa de uma lista de espera para acessar. Basta que você baixe a versão Dev dele e aproveite suas novidades. Mas para ter acesso aos recursos de IA dele, aí sim vai precisar ser aprovado na mesma lista de espera que você já se cadastrou lá para o novo Bing. Então é só esperar que quando você for aceito nessa lista, você também vai ter acesso às novidades aqui e também vai ter acesso à nova barra do Bing que está sendo integrada na barra de tarefas do Windows 11. Inclusive, eu sugiro que você verifique aqui na descrição se isso ainda é necessário, tá? Porque é assim que tanto o Edge quanto o Bing forem liberados para uso mais público, eu atualizo as informações aqui. O novo Edge está com uma nova interface mais clean e moderna com todos os recursos que você já conhece, além de alguns novos. Como, por exemplo, o modo janela dividida que permite exibir dois sites ao mesmo tempo, ideal para fazer aquelas pesquisas e comparações de dois produtos, por exemplo. O modo Drop que serve para enviar e receber arquivos de outros dispositivos pelo Microsoft Edge, incluindo com seus smartphones caso você tenha instalado ele no seu Android ou no iPhone, além de várias outras ferramentas que precisarem de um vídeo inteiro só dedicado ao Microsoft Edge para explicar aqui. E eu sei que também tem muita gente por aí que não gosta do Microsoft Edge, mas o mesmo exemplo que eu dei lá do salão lá atrás no início do vídeo também vale aqui, tá? Além disso, boa parte desse preconceito é devido ao Internet Explorer, que esse sim não era lá essas coisas mesmo, tá? Mas o Edge, para quem não sabe, até hoje é desenvolvido com o Chromium, o motor do Google Chrome, ou seja, o Edge é literalmente o Google Chrome com uma outra roupagem, mas que roda até mesmo as mesmas extensões e tem alguns recursos a mais, além de muitas vezes até mais leve com menor consumo de memória. Esqueça tudo que você sabe sobre o Internet Explorer, porque esse navegador aqui é completamente diferente. Mas a joia da coroa que vai te fazer te dar uma nova chance para esse navegadorzinho aqui é esse botãozinho aí que adiciona os recursos do Bing direto no seu navegador. Na primeira aba, você tem o mesmo recurso do chat que já vimos aqui. Então tudo que você já viu no vídeo até agora pode ser acessado direto dessa barra lateral enquanto você continua navegando em um outro site. Mas além disso, ele também consegue ler e interpretar a página que está aberta nesse momento. Com isso, você pode, por exemplo, selecionar um texto de uma matéria que você não entendeu e pedir para ele explicar para você. Ou até mesmo resumo o conteúdo para que você consiga ver mais fácil sobre o que está sendo abortado ali sem precisar ler o teu cinteiro, caso você não tenha tempo para isso. Ou então selecionar um trecho de um texto que você está escrevendo e pedir para ele revisar para ver se aquilo está realmente fazendo sentido e se não tem nenhum erro que possa ser corrigido ou melhorado aqui. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que essa ferramenta realmente impressionante. Mas além disso, temos a aba de compor que te dá diversas ferramentas para que o Bing escreva textos da forma que você precisa para diversas situações. Vamos pegar aquele exemplo lá atrás de antes e pedir para que ele escreva para a gente sobre balões meteorológicos. Vou selecionar aqui que eu quero em tom informativo para uma postagem no blog de um tamanho médio. E é só clicar aqui e ele vai gerar para você em poucos segundos um texto inteiro para você. E se você estiver satisfeito, basta clicar em adicionar o site e voilá! O texto prontinho para você, cara. Ou você pode pedir ajuda para oferecer serviços a uma loja de calçados por e-mail, o que pode ser ótimo para concorrer a alguma vaga de emprego, por exemplo. Enfim, tem diversas combinações possíveis e com certeza vai te ajudar muito na sua produtividade. E por fim, a aba Insights pode te dar diversas informações sobre o assunto que está sendo exibido ali naquela página. Com isso, você consegue obter mais dados relacionados a ele, o que é muito útil para quando você estiver fazendo uma pesquisa para algum trabalho escolar, por exemplo. E ah, por enquanto, o novo Bing só pode ser acessado pelo Edge, mas não precisa ser um novo Edge, pode ser a versão tradicional mesmo, mas você não vai poder utilizar o Bing em outros navegadores. Pelo menos não por enquanto, mas já foi confirmado que é apenas nesse primeiro momento. Eles vão liberar o acesso para todos os navegadores depois, quando o novo Bing já estiver tendo acesso público. Então, de novo, dá uma olhadinha na descrição que eu atualizo vocês com mais detalhes conforme eles foram feitas as mudanças e eu também faço novos vídeos aqui avisando vocês. Então, se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dessas notícias. Como vocês viram, o Bing e o Edge estão realmente incríveis e tem ferramentas realmente chutas aqui, muito diferente de qualquer outro que você já viu em outro lugar. O Google já anunciou que está trabalhando na sua versão de inteligência artificial também, mas até agora tudo que nós temos foi apenas um vídeo de demonstração do que eles estão preparando, que inclusive tem um erro bem grave ali em uma das respostas, o que acabou resultando em uma queda de 100 bilhões de dólares nas ações da empresa. Tudo bem que tanto o Bing quanto o ChatGPT não dão respostas corretas 100% das vezes, mas os erros que eles cometem são em mentes reais e em testes reais. E o Bing já está aí, livre para ser testada por milhões de pessoas enquanto o Google ainda nem sinal de quanto ele vai mostrar de fato como isso funciona. E esse erro do vídeo aí, por mais que não possa ser lá a grande coisa, foi exibido em um vídeo de demonstração onde ele com certeza foi pré-editado e pré-aprovado por diversos funcionários dentro da empresa antes de ser exibido oficialmente. E uma empresa gigante como o Google deixar um erro tão desse assim passar despercebido só mostra que eles realmente estão desesperados com essa situação, o que justifica essa queda brutal das ações. A Microsoft ainda pode não ser a primeira empresa que vem na mente quando o assunto é pesquisa na internet, mas pelo menos julgando os últimos acontecimentos é inegável que a estratégia deles está dando resultado. para o Google e o que eles têm feito. E, você sabe, eles têm um unbelievable company com grande talento e eu tenho um grande respeito para o Sundar e sua equipe. Então, eu só quero nós queremos para innovar. Então, eu sempre eu me competi hoje. Hoje foi a dia onde nós trouxemos mais mais competições para o search. Nós temos feito, mas eu tenho feito por 20 anos e eu tenho esperando para isso. Mas, no fim, no fim, no fim, no fim, eles são o 800-lbund gorila que é o que eles são. E eu espero que com a nossa inovação, eles vão definitivamente virar e mostrar que eles podem dançar. E eu quero que as pessoas conheçam que nós fizemos dançar. E eu acho que vai ser um bom dia. Mas, agora, eu quero saber de você. Você pretende migrar para o Microsoft Edge e passar a utilizar o novo Bing? Ou vai continuar utilizando seu navegador de sempre e seu buscador de sempre como fez sua vida inteira? Eu confesso que já faz algumas semanas que eu não estou utilizando o Google e que já não sinto a menor da Microsoft. Já pensou ter toda essa inteligência artificial direto da barra de tarefas do Windows? Ou então todas aquelas ferramentas de composições maravilhosas direto do Word ou do Outlook? Nesse vídeo aqui do lado eu falei para vocês justamente sobre como a Microsoft deve integrar tudo isso em todos seus serviços. Muito antes do que você imagina, viu? Confere aí e eu te vejo lá. Um forte abraço e falou!